O que você gosta dela? Meu último pau de arar Só deixo do meu cariri Meu último pau de arar Viajando pelo mundo No mundo da capoeira Conheci esta beleza Uma beleza sem paz Eu falo da capoeira Que um dia me apaixonei Você! Vem! 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 ...é porque realmente tem história. Então eu queria aproveitar esse momento aqui, convidar a todos, esse evento vai ser na Zona Norte da Viramaria, tributo ao Mejo Aie, grandes guardiões que passaram para essa terra aqui, esse solo aqui sagrado. Então eu sou o Mestre Quinto da ONU, só um trechinho da música em homenagem, atributo ao Mejo Aie pra vocês sentirem energia. Ela entra assim... No dia que a capoeira chorou, no dia que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Mejo Aie de Menezes morreu. No dia que a capoeira chorou, no dia que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Mejo Aie de Menezes morreu. A Bahia tá em luto, o mundo se abalou, levaram o grande mestre da cultura do Brasil. lá na praça da república, lá na praça da república, os berimbau parou, entrou uma grande orquestra de pandeira e tocou você. No dia que a capoeira chorou, no dia que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Mejo Aie de Menezes morreu. Pessoal, agradeço a todos. Esse solo é respeitado em história. Muito obrigado! É! Aplausos 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 Aplausos